Temos ainda dois minutos, nos preparando, relaxando, e a gente veio aqui hoje para ter um momento de tranquilidade, de paz, de amor. Não precisa ficar tenso, vamos pedir a ajuda dos nossos amigos do plano espiritual para nos iluminar nesse trabalho de uso. E, já que a gravação está iniciada, vou então fazer a abertura do nosso trabalho de uso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ido Datas. Nós somos o Grupo Sim, Espiritista em Michigan, que se reúne aqui em Farmington Hills, no subúrbio de Detroit. É com muito prazer que nós temos aqui todos vocês hoje, encarnados e desencarnados, que estão presentes, que estão assistindo ao trabalho remotamente. E nós gostaríamos de dizer a vocês que, no último fim de semana, nós tivemos uma reunião com o nosso grupo administrativo, e a gente decidiu que essa vai ser a última reunião que vai ser transmitida ao vivo. Todas as reuniões, todas as presenças, as palestras vão continuar a ser gravadas e colocadas lá no canal da gente do YouTube. Vocês também podem encontrar o Grupo Sim em todas as outras redes sociais. Por favor, estejam atentos, que a gente vai ter uma série de atividades que a gente vai introduzir nas próximas semanas, né? E, principalmente, as atividades relativas à caridade, né? O voluntariado, que a gente está formando grupos. Seria muito bom contar com a presença de vocês, né? A gente, com certeza, vai continuar com as nossas reuniões aqui às quintas-feiras presenciais, onde a gente vai continuar aplicando o passo para quem quiser vir, né? Participar da reunião e receber esse passo. E nossa caixinha de doações está aberta para quem quiser fazer as doações. A gente agradece muito, porque esses recursos a gente utiliza para fazer todas essas atividades. Hoje, a gente vai ter aqui a nossa amiga Vera Dias, que vai fazer uma palestra sobre o perdão, né? E, para iniciar esse trabalho, eu gostaria de fazer uma pequena prece, onde a gente vai fechando os olhos, vai se acalmando em nossos assentos e a gente vai nos conectando mentalmente, ao nosso pai, nosso pai comum e ao nosso mestre Jesus, bem como a todos aqueles que aqui vieram para nos ajudar nesse trabalho de hoje. Limpando a nossa casa, limpando as nossas mentes também, abrindo os nossos corações, nós vamos, nesse momento, nos unir ao plano espiritual e agradecer, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui novamente, trabalhando em nome de Jesus e do nosso pai maior. Vamos pedir que a paz e a harmonia estejam conosco durante todos esses trabalhos de hoje e que a gente possa contribuir através das nossas intuições para o agradecimento dessa palestra. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, vou deixar a palavra agora para a Vera. Obrigada. Muito obrigado por ter feito essa palestra para a gente. Obrigada. Boa noite para todos aqui presentes, para aqueles que estão online. Estou vendo minha cunhada ali, de Taubaté. E boa noite para todos que estarão vendo esse vídeo no futuro, através do YouTube. Eu gostaria de falar hoje sobre o perdão, o perdão das ofensas, que no Evangelho segundo o Espiritismo, é capítulo 10. Eu não vou entrar em detalhes assim, número 12, 13 ou 14. Eu vou falar em geral do perdão. Porque o perdão, eu vou ler só um pedaço inicial aqui, que eu pesquisei em vários lugares, né? No YouTube, vários vídeos, e online também, e tem tanta coisa boa para a gente ouvir e ler sobre o perdão segundo o Espiritismo. Eu vou começar perguntando, o que significa realmente perdoar? E o apóstolo Paulo, em mensagem, no Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que perdoar aos inimigos é pedir perdão para vós mesmos. E nessa pequena frase, eu gostaria de comentar com vocês. Eu não havia imaginado, mas eu aprendi nessas últimas duas semanas, quando ele diz, perdoar aos inimigos é pedir perdão para vós mesmos. Porque nós, às vezes, nós somos os nossos maiores inimigos. A gente não lembra disso, mas na realidade, às vezes, nós somos tão duros conosco, com nós mesmos, que isso precisa de um perdão. A gente não é uma pessoa perfeita. Por isso, nós estamos aqui nesta vida encarnados. E estamos aqui para aprender e nos melhorar. Mas também nós temos que nos perdoar pelos nossos erros. Porque, às vezes, a gente fala uma coisa e, sem querer, machucamos alguém. Pode ser uma pessoa da família, alguém no trabalho, alguém numa loja que você não está de bom humor, você não trata bem. Isso é uma coisa que a gente sabe que não deve fazer. Aí, mais tarde, você chega em casa e fica pensando, poxa, por que eu fiz isso? Por que eu falei assim com aquela pessoa? Não é verdade? E aí a gente fica, às vezes, se remoendo por ter cometido um erro. Então, eu acho, eu descobri que perdoar aos inimigos é pedir perdão para vós mesmos. Não é só pelo que eu vou perdoar o inimigo que me tratou mal, mas também me perdoar porque eu tratei alguém mal. Sabe? E entender que a gente, como ser humano, a gente tem, a gente cai, mas você tem que se levantar e continuar andando e tentando melhorar nessa vida. Certo? Então, continuar lendo aquilo que o apóstolo Paulo disse. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para vós mesmos. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus os perdoe, porque se for desdobrido, entes inflexíveis, se guardardes até a ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes uma grande necessidade de indulgência? É o que eu falei, né? A gente comete muitos erros no dia a dia. Não precisa ser erros enormes, mas a gente sabe, você sabe quando cometer um erro, geralmente. Então, a gente tem que se analisar todo dia, procurar se analisar à noite, na hora que fica calminho, que vai deitar ou descansar, como foi o seu dia, o que ele podia ter feito melhor, o que não fez certo e que vai melhorar da próxima vez, e se perdoar por aquilo. Mas não é só se perdoar, porque vai perdoar. É se perdoar, mas com a intenção sincera, com honestidade e sinceridade de procurar fazer melhor amanhã. Porque a gente tem que estar aqui para melhorar. Mas se você não se autoanalisar e não decidir se melhorar, você não vai mudar nada amanhã, certo? Agora, perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é fingir que tudo corre bem, quando percebemos o contrário à nossa volta. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas. Perdoar é compreender amplamente o outro, seus limites, suas razões, sem abdicarmos dos nossos direitos. E por que não? Dos nossos limites também. Perdoar é uma escolha. A gente escolhe se quer perdoar ou não. O próximo, eu estou falando agora do próximo. quando você briga com a sua irmã, com a sua esposa, ou vice-versa, na hora, é difícil perdoar. Porque você está com raiva, você está bravo. É difícil. Você tem que tentar controlar a situação. Mas, você vai ficar com raiva, pode dizer coisas que não deveria ter dito. Não é? e se você realmente se decidir a se tornar uma pessoa melhor, você vai, como eu disse, talvez no final do dia, quando vocês estão mais calmos, sem preocupação do dia a dia, analisar o que acontece e que você se coloque no sapato do outro. eu não sei como fala bem isso em português, né? You gotta put yourself in their shoes. Então, pra você poder entender, porque não é só dizer que a pessoa que está errada, você ficou bravíssima, né? Por causa disso. Não é. Então, caridade é também você se analisar e analisar o próximo. Por que será que aquela pessoa me disse isso? eu podia ter agido melhor, com mais calma, a gente poderia ter conversado ao invés de simplesmente ficar um gritando com o outro pra dizer que eu tenho razão, você não tem, você não devia ter feito isso, você sabe que é uma bosta, etc, etc. É uma coisa corriqueira na vida de vários casais, várias pessoas. pessoas. Mas, a gente, a gente, quando se compromete a melhorar nesta caminhada, que a gente se compromete a aprender, a crescer, a nos analisar e a perdoar o próximo e a nós mesmos, nós temos que sempre estar aí prestando atenção no que está acontecendo, prestar atenção no que você está falando, na verdade, porque a gente fere muitas pessoas sem a intenção de ofender. E quando possível, quando você reconhece que errou, o ideal seria você podendo falar com a pessoa e pedir desculpa, pedir perdão, explicar por quê. Olha, você falou isso, eu entendi isso e por isso que, infelizmente, deu o problema que deu. eu não me lembro aonde eu aprendi isso, mas eles falam caso de relacionamento, você nunca deve dormir brigado, você tem que resolver isso antes de dormir, certo? é o que eles falam. Então, o que é isso? É o exercício do perdão, da compreensão, é uma coisa muito especial na vida de todo mundo. que a gente não quando você perdoa, não quer dizer que você vai ficar com uma pessoa que está te tratando mal, certo? Ok? Ou vai ficar num trabalho, numa situação, você vai ter que, mas, eu vou falar sinceramente pra vocês, o perdão, quando a gente não perdoa, quem sofre é a gente, faz um mal danado pra saúde, pra sua espiritualidade, tem até um, tem uma notinha aqui que eu fiz, olha, o perdão é uma terapia que previne doenças e ajuda na manutenção da saúde física, emocional e espiritual. A moderna psicologia afirma que as pessoas que não perdoam adoecem com mais facilidade, pois a mágoa crônica leva à depressão e a desequilíbrios psíquicos. Então, isso é uma realidade, né? Muitas vezes a gente fica doente aí, doenças sérias, gravíssimas, e não se sabe, mas por que que eu peguei isso? É comida? Não, às vezes é o próximo sentimento que a pessoa tem, a mágoa que carrega dentro de si, na verdade, a falta de perdão, a falta de amor, porque o perdão é amor, né? Que é o que Jesus nos ensinou, né? Amar ao próximo com a ti mesmo e perdoar é uma escolha, a gente que escolhe, tá? Não é uma coisa fácil de fazer, às vezes não é uma coisa fácil de se fazer, mas nós podemos fazer. E tinha alguém aqui hoje que eu estava ouvindo, ela falou que segundo Andrei, eu não sei quem é Andrei, apóstolo Andrei, que existe métodos para o perdão, primeiro, ela falou em três, primeiro método é decisão, você tem que decidir perdoar alguém, certo? Independente se a pessoa te perdoou ou não, decisão de perdoar, eu vou perdoar porque eu não quero mais sofrer, eu escolho a paz, porque quando você não perdoa, você sofre, fica aquele sufoco dentro da gente, né? Aquela mágoa, aquela dor, não dorme, não come direito, é uma coisa horrível, pelo menos no meu caso, foi sempre assim, né? Então, mas quando você decide, não, eu não vou, eu vou perdoar, eu não vou me machucar, eu vou escolher paz, não quero brigar mais com a pessoa, vamos conversar, e vamos resolver isso. A segunda, o segundo passo é a atitude. Atitude requer esforço, você tem que fazer um esforço, às vezes, para perdoar a pessoa, não é? Porque você sabe que a pessoa, por qualquer motivo, não te tratou bem ou seja mal o que for, então você tem que fazer aquele esforço de compreender a situação, conversar, se necessário e possível, e continuar para frente. E o terceiro item que ela falou é o processo. O que é o processo? Você analisa as suas ações naquele, naquela situação em particular. Você analisa o que você fez, o que podia ter feito melhor, o que foi que a pessoa respondeu ao que que você falou, a pessoa falou alguma coisa, o que que você respondeu, entendeu? Então, você tem que se analisar para saber, olha, eu fiz isso, eu podia ter agido melhor. Então, tudo isso faz parte da decisão, da sua vontade de realmente perdoar. Quanto tempo eu tenho? As 15 minutos. Ok. Eu queria falar, sabe, um exemplo meu. Um ex-marido. Sofri muito a falta dos dois. Não vou dizer que foi só dele. Certo? Falta dos dois. Mas, não deu certo. Então, eu continuei meu caminho, ele foi pelo caminho dele. porém, eu sofria muito, porque eu não entendia por que que não deu certo. Eu era católica, como que eu vou divorciar? Meu Deus do céu, o que é isto? Não é verdade? Aquele dilema, aquele sofrimento interior, não é? porque você casa, você quer casar para a vida inteira, não é brincadeirinha, que primeira bagunça você já vai se divorciar, não é assim. Enfim, então, eu tinha muita raiva daquela pessoa, mas, eu aprendi no caminho, infelizmente, eu não me lembro onde nem quem me ensinou, mas, a pessoa me falou, Vera, você tem que perdoar and let go, let go and let God, deixa aí e deixa que Deus cuide. E aí, a pessoa também me ensinou a falar assim, você imagina aquela pessoa, que tanta dor te causou, você imagina essa pessoa subindo para o céu e você diz, de coração, vai só da boca para fora, de coração, eu perdoo pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Eu entrego a Deus e eu o abençoo no seu caminho. e quando você reza, fala isso, você vê a pessoa subindo ao céu, em direção ao céu, a Deus. E, gente, mas eu falava isso sempre, porque você tinha que falar e acreditar, e mentir, e significar, ser sincera naquela oração, naquele pedido. E eu vou dizer para vocês, com o tempo, eu consegui perdoar. tanto é que hoje eu posso falar na pessoa sem dor, sem mágoa. Ele já faleceu, mas quando faleceu, eu fiquei, né, rezei por ele, pela alma dele, que Deus o cuide, e ainda hoje, se eu me lembrar dele, na hora, eu já rezo para o Espírito. Porque a gente não sabe o que você deve para aquele Espírito, porque você passou aquele conflito, não é verdade? que sempre é para a pessoa crescer e para você também. Não é só para um, e você pode se considerar vítima, mas nem sempre você é 100% vítima, na verdade. Então, gente, não é para dizer assim, ai, você é mal, eu não vou te perdoar, ou você que fez mal, você que tem que vir me pedir perdão, não é isso. O perdão, é sobre você, a sua paz. É você, é um presente que você dá para o seu próximo, seja ele quem for, né? Não é fácil, eu rezei muito, fiz essa oração que eu estou te falando bastante, fiz análise, né, da situação de mim mesmo, é como eu falei, eu decidi perdoar, eu agi para melhorar encontrar paz nessa situação e eu analisei as minhas atitudes e graças a Deus deu certo. Então, é possível perdoar, seja qual for a situação. Agora, eu li aqui, eu achei muito bonito, eu vou ter que, eu vou dividir com vocês, foi Chico Xavier quem falou, e aqui, no livro de Chico Xavier, ah, primeiro, sei que é difícil perdoarmos a quem nos fez mal, mas não é impossível. No livro de Chico Xavier, ele nos narra a história de uma mãe que tinha um filho pequeno que ficava o dia todo com a babá. A mãe amava aquele filho incondicionalmente, como nenhuma outra mãe, amava o filho. E certo dia, a criança caiu do colo da babá e chegou a falecer. A mãe culpava a babá e jamais a perdoava por tal acontecimento. Tentava entender o porquê daquilo ter acontecido com ela e o filho amado. Procurou a Chico Xavier e então ele disse a ela, filha, você já perdoou entender o porquê do perdão. Olhou para ele e Chico com toda a sua bondade explicou. O cara olhou para ele e falou, como, né? Ele falou, seu filho já estava destinado a desencarnar com essa idade, pois já veio nessa encarnação com um problema no cérebro que seu desencarno não iria tardar e a sua babá foi um instrumento para o seu desencarno. lhe pergunto, se ele tivesse caído de seus braços, você suportaria a dor da perda? E Chico diz, nunca duvidemos da misericórdia divina. Deus sabe sempre o que faz. Porque se ela tivesse derrubado essa criança, ela jamais se perdoaria, não é verdade? Então, Chico mostrou para ela que não foi a babá que causou a morte do menino sem ter um sentido já predestinado numa vida anterior, que ele não ia viver tanto tempo. Mas a babá foi a babá que derrubou o neném, mas Deus foi bom, caridoso, né? porque foi a babá e não ela. Gente, realmente, se fosse a própria mãe, seria uma coisa fofa. Podia até ficar louca, de tanta dor, não é verdade? Então, até nisso, Deus é misericordioso. A gente não entende às vezes por que passamos por isso, aquilo, não é verdade? Mas, sempre existe um bom motivo. Mesmo quando você está sofrendo e você resolve mudar a situação, seja lá o que for, sempre para melhor. A minha vida mudou muito. Eu moro aqui quase 40 anos, a minha vida mudou muito em 40 anos, mas sempre para melhor. E eu tenho paz, muita paz no meu coração agora, que eu, né? Já sofri entre altos e baixos, mas sempre teve um lado bom e sempre foi para melhor. Deus sempre cuidando de mim e eu sempre rezando, sempre pedindo ajuda para a família no Brasil, que a maioria são espíritas também. Então, gente, perdoar é uma escolha, mas é uma coisa maravilhosa que nós que nós fazemos para todos nós. Não é só para o próximo, para nós também. Se você puder pedir perdão em pessoa, conversando, ótimo. Se não puder, não tem problema, você pede em pensamento. Tem gente que fala, escreve uma carta, mas não manda. Né? Ou você, em pensamento, você imagina conversando com aquela pessoa com honestidade e de coração, pedindo perdão. e você consegue, viu? O tempo cura todas as feridas e Deus cuida de todos nós para que isso aconteça. Então, Chico, de novo, perdoar agora, hoje e amanhã incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. Palavras de Chico Xavier, perdoai para que Deus os perdoe. Se você não perdoar, você simplesmente vai ter que voltar e sofrer mais um pouco, né? Então, é melhor procurar perdoar ainda nessa vida. Mas perdoar de coração, não é só da boca para fora. Porque quando você perdoa de coração, você não sente mais mágoa, você não sente raiva daquela pessoa, sabe? Você pode até encontrar a pessoa, não te faz diferença, não te dá, não traz nenhum sentimento aberto, sabe? Isso é que é perdoar de coração, não desejar mal para ninguém, não desejar mal para a pessoa, não ficar feliz se aquela pessoa tiver um sofrimento. e como eu falei, você, eu acho que eu falei aqui na última vez, se você tem um inimigo e ele cai na sua frente, a sua, você ajuda aquele inimigo, porque na realidade é o outro ser humano que está aqui para aprender como eu tenho que aprender, na verdade. Então, a gente tem que ser mais consciente, 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 consciente das nossas faltas e das nossas habilidades de nos melhorarmos e de tratar melhor ao próximo e ajudar ao próximo também, porque perdoar é amar e é isso que Jesus veio aqui para nos ensinar, porque quando foi crucificado, o que foi que ele disse? Perdoai os pais, porque eles não sabem o que fazem. Isso é o ensinamento de perdão, de amor máximo. E nós fomos feitos a sua imagem e semelhança. E nós podemos aprender. agora não é sem esforço, né? Mas não sei se quando ok. Tinha uma coisa aqui que eu também queria falar. está escrito aqui. Nelson Mandela, o grande estatista, ao ser libertado após 27 anos de cativeiro por lutar contra a civilização racial na África do Sul, ao ser perguntado se tinha raiva dos carcereiros com quem ele teve contato durante todo esse tempo, Mandela respondeu, não, de forma alguma. Eu queria ultrapassar aqueles muros e ficar livre. Se a raiva permanecesse em mim, eu não estaria livre, mas sim escravizado por um sentimento mal. Viu como é bom perdoar? Outra coisa, Gandhi, o grande líder pacifista da Índia, respondeu ao ser questionado sobre quantas vezes já havia perdoado. E Gandhi disse, nenhuma vez, pois nunca me senti ofendido. Olha que bacana. É um ser muito especial, né? Pra dizer isso. E Deus, Pai e Criador, não nos perdoa, pois em seu supremo amor não se sente ofendido por nossos ebros. E a verdade, não é, gente? Deus sempre, sempre nos perdoa, e ele nos dá a oportunidade de melhorarmos, de refazer mesmo, de perdoar ao próximo e a nós mesmos e aprender a amar, porque amar é o o objetivo, o objetivo de que nós todos estamos aqui. Jesus é o nosso paradigma, modelo e guia, o espírito mais puro que já pisou na Terra. conhecendo nossas limitações, lecionou o perdão, passo inicial desse exercício de amar para se alcançar o perfeito amor. Certamente, ele próprio em nenhum momento se ofendeu ou se magoou com as criaturas que o condenaram e executaram, pois estava acima da ignorância humana, como também olha com indulgência e compaixão para todos nós, que através de dois milênios ainda não conseguimos seguir-lhe as pegadas. É o que eu te falei, né? Perdoai os pais, pois eles não sabem o que fazem. Assim é que ainda hoje precisamos exercitar o perdão, porém, à medida que evoluirmos moralmente, entenderemos que amar é não ter que perdoar ou pedir perdão. O perfeito amor não é ofendível. Quem vive o perfeito amor ama. Isso é tudo. Eu achei isso aqui maravilhoso. Então, obrigado pela chance de dividir essa informação com vocês. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Silvinha, você tem alguma pergunta? Alguma, como fala? Anotação que possa ajudar? Algum comentário? Isso. Algum comentário? Tem sobre o perdão. Eu achei a sua explanação excelente. Gostei muito, porque, na realidade, aquilo que você falou, se Jesus pediu ao Pai que os perdoasse, pois eles não sabiam o que fazem, quem somos nós para não perdoar? E se nós pensarmos que somos seres imperfeitos, como todos que estão aqui neste planeta, porque ainda não adquirimos a perfeição, somos todos seres imperfeitos, falíveis, podemos ofender sem mesmo perceber, e as pessoas às vezes nos ofendem, mas às vezes não tem nem essa intenção. Então, como eu aprendi no Insight, que eu fiz um curso, e eles falam que a gente se permite ser ofendida e ser agredida. Então, se a gente não considerar aquilo como uma ofensa, a ofensa não existe. A agressão deixa de fazer efeito, porque você não permite que ela te atinja. Então, em sendo assim, você não tem a necessidade de perdoar, como disse Gandhi. eu nunca fui ofendido. Então, nós temos que praticar o ensinamento do Evangelho de Jesus, colocar esses ensinamentos em nossas existências e procurarmos nos tornar criaturas melhores moralmente. Sermos mais fraternos, mais caridosos, mais amigáveis, e assim a gente vai contribuir para um mundo melhor, para um mundo de regeneração chegar mais rápido até nós. Parabéns pela sua palestra, gostei muito, minha irmã. Obrigada, senhor. Que Jesus continue te iluminando e te fortalecendo nos caminhos da vida. Amém. Obrigada. Mais alguém ou podemos... Só queria agradecer a muita parte foi espetacular, dizer que tudo que você falou não se aplica a mim, apesar de não ter inimigos, mas eu, além de perdoar aquelas pessoas que possam pensar e quiseram alguma coisa contra mim, e eu também peço perdão, e já fiz isso várias vezes e as pessoas às vezes não entendem, como a Ana falou, você não falou, não entendem por que você estava pedindo perdão, você não vê nada contra mim. Mas acho que é importante, tanto é importante a gente perdoar como pedir perdão também. Concordo, obrigado, concordo. Muito boa palestra, obrigado, Vera. sobre o que você falou, uma coisa muito legal que eu lembrei, eu não me lembro agora em qual palestra que eu vi, mas falando sobre o perdão, quando você se sente ofendido, coisa que o grande nunca passou por isso, mas nós que ainda temos um bom caminho para passar para chegar nesse nível, ainda nos sentimos ofendidos, e quando nos sentimos ofendidos, a gente se ressente, a gente ao não perdoar, a gente fica ressentido, e nessa palestra eu não lembro quem falou de novo, mas o ressentimento é uma coisa ruim, porque você fica, como a própria palavra já diz, você fica sentindo aquela mágoa e aquele sentimento várias vezes, você ressente aquilo, muitas vezes, e aquilo te faz mal, e essa pessoa falava que uma coisa que ficou muito na minha cabeça, e eu achei muito interessante, que o ressentimento é um veneno que você toma esperando fazer mal para outra pessoa, então, a gente tem que evitar de tomar esse veneno e exercitar, como você muito bem falou, obrigado pela palestra, muito boa. Obrigada, eu também estou exercitando, não vou dizer que eu já sei, não, um caso eu consegui, tem vários mais alguma pergunta, um comentário, não? Obrigado por todos, a todos que participaram, a você, obrigado Silvia, Gray, Inês, obrigado pessoal, e boa noite. Eu só encerrar aqui, agradecer a participação de todos, dizer que a gente agora vai continuar os trabalhos aqui, aplicando o passo, que a gente tem algumas, algumas coisinhas ali para quem tiver com barriguinha vazia, que a gente trouxe, a gente vai estar trazendo a partir dessa semana, e pedir que vocês venham, venham para aqui, venham participar com a gente, venham compartilhar as suas experiências de vida, e a gente está aqui para ajudar vocês dentro do que for possível, né? Essa é a função da casa espírita, então, eu vou mencionar, fazer uma pequena prece para encerrar, e a gente vai mentalizar nessa prece o nome das pessoas que foram colocadas aqui no livro de vibrações, pedindo que elas estejam em paz, pedindo que, pedindo saúde para elas, pedindo paz, amor e fraternidade, que elas consigam levar as suas existências, a sua plenitude, e que, assim como nós que estamos aqui, possamos aproveitar e usufruir dessa paz, desse amor dessa caridade que foi feita aqui hoje, através dessa reunião, vamos agradecer a todas as intuições que nos foram dadas, principalmente a nossa amiga Vera, com essa palestra maravilhosa que ela colocou para a gente, e que esse momento sirva de incentivo não só para ela, mas para todos nós, que a gente consiga viver ter o amor de Jesus a cada dia mais forte dentro dos nossos corações, nos nossos lares, nos nossos países, seja aqui ou no Brasil, e que com isso a gente consiga evoluir espiritualmente e moralmente a cada dia. que assim seja, graças a Deus. Tchau, pessoal, boa noite para vocês. Tchau, boa noite, fiquem com Deus. Tchau,